O que é a hora do Ronco? O GPM é a sua rádio do seu jeito, essa é a hora do Ronco, estamos aqui ao vivo para todo o Brasil e tem mais cachaceira na linha. Eu bebo sim, estou vivendo, tem bebe, tem gente que não bebe, está morrendo. Alô? Alô, bom dia Ronco. Bom dia dona. Maria, por favor, não vou falar meu nome. É Maria, ficou Maria mesmo. Deixa para o Maria. Alguma coisa de você falar, deixa eu falar, manda a Paulete me mandar um beijo, eu sou apaixonada pela Paulete. Ai, um beijo para você, linda. Eu sou do Paulete, eu te adoro. Gostosa. Ai, você também. Ih, está bêbada. Maria, já tomou uma bebedeira? Ainda não, Ronco, ainda estou indo trabalhar ainda, só de final de semana. Não, mas já, algum dia da vida você ficou bêbada? Ah, já. Então, é uma história que o meu ex-marido, a gente saiu para uma festa, né, e a gente foi beber, e no fim eu fiquei tão bêbada, tão bêbada, que quem me levou embora foi o irmão dele. Quando ele chegou em casa, eu e o irmão dele dormindo. Olha, olha. Não aconteceu nada. Espera, espera aí. Mas eu perdi, é meu ex-marido. Espera aí, estava dormindo na mesma cama com o seu cunhado? É, porque eu estava bêbada, eu dormi bêbada. Olha, olha, olha. E você acha que não aconteceu nada? Eu acho que não, Ronco, eu não senti nada. Quando o Levandora não tinha dor em lugarzinho nenhum do corpo? Tinha uma... E se eu não estragar, vim...